Fala galera, aqui é o Ramatiz do canal Corta Dela e eu queria te pedir um minutinho só pra você dar uma olhada nessa fala do Monarca e do Flow Podcast, se liga aí. Gabriel, pô, o Gabriel ajudou a gente pra caralho no começo do Flow, ele ajudou a gente a colocar no Spotify, nas paradas e tal, ele tem um curso de podcast também que ele ensina a fazer essas paradas e, pô, ajudou a gente pra caralho e agora imagino que ele deve estar trabalhando bastante, né? Imagino que sim, né? O Monarca tá falando desse rapazinho aí, ó, o nome dele é Gabriel Tuller e ele tem um curso chamado Crie Seu Próprio Podcast que já ajudou a várias pessoas a entrar nesse ramo tão competitivo. Então, se você tá querendo começar o seu podcast, comece do jeito certo. Link para o curso vai estar na descrição do vídeo, beleza? Valeu! Você acredita que o sol é o quê? Eletricidade. Filho da mãe, assistiu meus vídeos. Viu? Trouxe, cara. Filho da mãe, assistiu. Você tá assistindo meus vídeos? Eu estudo todo mundo que vem aqui, cara. Caramba, que bom. Mas aí vai perder a graça. Eu queria que você falasse o que todo mundo acredita. Uma bola de fogo gigante. Uma bola de fogo gigante. E como é que eles plantam maconha? Não sei, com a terra? Sei lá. Como é que o pessoal faz hoje em dia pra plantar maconha, pra plantar tomate? Estufa. Estufa vai o quê? Uma bola de fogo ou vai uma lâmpada? Então, só uma grande lâmpada. É luz, né? É luz. Não é uma grande lâmpada. É luz. Que vem da onde? Como que vem da onde? Deus criou tudo. Tudo vem de Deus. Tudo vem da luz. Você é luz. Hoje nós estamos conversando aqui através desse cabo aí, porque tá passando luz. Esse negócio aqui é luz. Tudo é luz. O fogo, o que é o fogo, então? O fogo é um elemento da natureza. Mas no final, no final, tudo é luz. Tudo vem da luz. Mas aí o sol é fogo ou é os dois? O sol não é fogo. O sol é eletricidade. É elétrico. E é quente por quê? Não é quente. Cara, olha que idiotice. Você já pegou um jato? Já pegou um jato? Claro que não. Eu não sou o Whindersson Nunes. Não precisa ser o Whindersson Nunes pra pegar um jato. Tem um monte de cara. Tem situações que... Não o meu, né? Eu nunca tive o meu. Mas tem situações que as pessoas chamam, né? Oh, vem pra cá, não sei o quê. Se você tem uma certa relevância pra aquela pessoa, ela te chama. E eu posso te garantir... Não, mas eu posso te garantir uma coisa. O sol não é quente, cara. O sol, na verdade... Quanto mais perto você chega do sol, a temperatura cai. Qualquer idiota sabe disso. Já pegou a janelinha no gol? No voo da Gol? Bate aquele sol no olho? Cara, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Faça que o Porto Alegre e São Paulo eu chego pingando. Pega qualquer avião. Isso é porque você tá dentro de um negócio de ferro. De metal, né? Pega qualquer avião que o cara deixe ver a temperatura externa. Pega qualquer avião. Um jato. Até esses aviões chegam pro... Posso ver a temperatura externa? Quanto é? Você vai ver que quando tá 10 mil metros, mais ou menos, tá menos 50 graus. Mas quando eu vou pro sol, eu fico com calor por quê? Quando você vai pro sol, você fica com calor porque tem uma reação aqui com a terra. Tem uma reação entre gases. Mas quanto mais você sobe, é elétrica. Quanto mais você sobe, mais frio é. É uma reação de gases. A gente não precisa discutir sobre isso agora. Até porque, eu tenho certeza... Dá pra chamar o Sacani. Chama o Sacani. Sacani é aquele gordão? Chama o Sacani. É aquele gordão? É, porque eu não sei o que você tá falando. Você escuta esse cara? Você não gosta dele? Você escuta esse cara? Eu escuto todo mundo, cara. Você não gosta dele? É por isso que sua cabeça tá confusa, cara. Porque quem escuta todo mundo não sabe nada. Fica confuso e não tem respostas. Quem escuta todo mundo não tem personalidade. Exato. Quem escuta todo mundo tá ferrado. Sabe quem escuta todo mundo? E quem não tá ferrado? Porra, eu não me considero ferrado. Eu creio em Jesus Cristo como o Messias de Israel, como o Salvador. Eu não tô ferrado. Eu não acredito nisso. Eu moro no meio do mato. Mas tudo bem. Mas tu acha que chamar os outros de ser impersonalidade vai a favor ou contra isso? Se é a verdade, tem que ser dita. Porque se eu... Mas tu acha que isso é a verdade? Eu tô falando pelo bem. Com certeza. Porque não tem como você escutar todo mundo e você criar uma personalidade. Você é falso sendo assim. Eu sou vazio e falso. E não tenho esperança nessa vida. Mas eu sou outro. Não precisa concordar ou ficar de bem com isso. Então, mas eu não me sinto feliz vendo isso em você porque você é um cara gente boa. Por exemplo, meu papel... Mas aí eu não posso fazer nada. Se o apocalipse vem aí, foda-se. Todos morreremos em breve. Né? Se você pensar assim, você não tem muito... Você tá destruindo a sua vida só pra agradar os outros. Só pra aparecer. Você tá aqui num podcast. Ó, eu sou o Arthur Petri. Tô numa deriva. Tô aqui pra aparecer pra vocês. Eu tô morrendo por vocês. Porque eu sou um idiota. Eu acredito em todo mundo. Tudo tá bom. E aí eu vou morrer e foda-se. Cada vez que você deseja um foda-se pra mim, é um mesmo foda-se pra você. Mas eu desejo foda-se pra ti. Você acabou de falar foda-se pra mim. Sim, foda-se pra mim. Mas por quê? Que caralho, meu? Você tá depressivo? Não, eu só tô dizendo que... Você toma remédio? Não. Você toma recapitador de serotonina? Não. Você toma remédio? Não tomo nada. Você toma? Você mente, pô. Você mentiu da vacina aqui na minha frente? Não mentiu. Tomei duas Pfizer e não tomou vacina. Você falou pra mim que não tomou. Eu acabei de passar aqui. Tinha um enfermeiro aqui. Eu tô no estúdio do Flow, pessoal. Tem um enfermeiro aqui que faz teste de Covid. Os caras me tiraram, me livraram disso. Eu falei, eu não entro com teste. Vou fazer teste agora. Agora eu vou duvidar. Vou confiar no papelzinho que o pessoal compra por... Sei lá, quanto que o pessoal paga nesse teste. É caro, é caro. É caro. Você não fez nenhum teste nunca? Nunca, meu. Isso é coisa de otário. Se me pedirem, eu não vou. Se me pedirem... Tu teve Covid? Quem tem Covid é quem toma vacina ou quem transa com qualquer uma aí, igual a AIDS. Covid pega que nem AIDS? Não, você tá usando uma máscara que você não pode respirar. Se você tá trepando com uma vagabunda lá, igual a maior das pessoas fazem, você não pode pegar. Como é que pega AIDS? Como é que pega um vírus? Mas a Covid, ela é transmissiva sexualmente. A verdade é que os estudos que eu li, eu tô falando dos papers que eu li, dizem que a proteína spike ou alguma coisa do próprio vírus, no homem ele acumula no saco. No saco. Tem uma área que fala. Qual que é a área? A sacola. A sacola, não. Tem o nome da área realmente. Não é bem no saco. É na região do saco. Fica acumulada no saco. Então, na verdade, no homem. Na mulher, eu não lembro mais também. E outra. Tem estudos que dizem que essa porcaria aí, tem o código, inclusive aquele cara, o francês que mataram lá, como é que é aquele que era da ONU? Não, não. Foi da Nobel da Paz, um francês que mataram aí. Ele falava que Nobel da Paz sobre a AIDS. O cara é pica. Mataram ele. E ele mostrou que o código genético dessa porcaria é parecido com o da AIDS. Então, foi uma criação de laboratório, entendeu? Eu não uso essa merda. Eu não acredito nessa merda. Não faço nada. E se me recusarem de ir para algum lugar por conta disso, eu não vou. Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Eu não viajo para fora do Brasil. Desde que começou essa palhaçada, eu não saio para fora. Vou sair para fora para quê também? Mundo quase quebrando. Todo mundo se ferrando. O que eu vou ver? Vou ver o que em Nova Iorque? Um monte de puta? Tem nada para ver no mundo, cara. O mundo já era, meu amigo. Eu acabei de falar isso. Sim, mas eu não vou me matar junto com o mundo, né? Mas quem vai se matar? Você está se matando. Por quê? Porque se você fala que mente, que você é falso. Se você fala que para mim que não tomou a vacina e aqui... Desculpa falar vacina, mas... E aqui você fala, não, eu vou falar para o meu público que eu... Ou seja, quem me acompanha no podcast lá do Saco Cheio sabe que eu não tomei. Mas a galera que me acompanha aqui... Já sabe que eu tomei. Cada uma que vocês me colocam, hein? Tá bom, né? Mano, ninguém te colocou. Cara, não pode. Não, mas eu estou aqui porque eu quis e porque eu quero te ajudar. E eu venho aqui não para falar para o público. Eu não preciso falar para o público. Quem me acompanha já sabe o que eu penso. Eu venho aqui para falar com você. Como um amigo, como alguém que eu tive a estima, porque eu já fui convidado para muito lugar e eu não fui. Fui convidado para um monte de podcast e eu não fui. Falei, Edu, Arthur Petri, eu vou dirigir meu carro nove horas até a capital e vou pegar o avião, vou lá, vou falar com ele. Porque ele é um cara que eu conheci, né? E eu te achei um cara legal quando eu te conheci. Só não entendo porque você é meio suicida, né? Nessas questões de, por exemplo... Por exemplo. Ah, cara, tem muitas coisas, cara. Por exemplo, esse negócio da baqueta. Que eu... Pô, a baqueta ficou me olhando, então eu enfiei no meu cu. Falei, meu, esse cara não é muito normal. Esse cara está com algum problema sério. Ou, você quer mais ou tá bom? Vai, ué. Tipo, por exemplo, você falar que prefere bater punheta do que transar com a Beatriz. Que? Mas isso eu falei em 2013 e era parte de um beat. Ah, beat. Você falou na internet e está lá, né? Lógico. Prefiro. Mas você sabe que isso é por causa do adultério. Você sabe o que acontece com um homem adulto, né? Mas sabe quando eu falei isso? Cara, não sei. Eu vi aquilo, na verdade. E não foi... Eu acho que foi em 2016 que eu vi aquilo. Porque foi das lives que você fazia em 2016. Porque eu lembro do cenário... Não é live. É que você faz um negócio que você fica falando para as pessoas. É um podcast. Ah, então. É isso aí. Um podcast. Só que não era um podcast igual esse. Era em 2016 que eu vi. Sim, era uma piada. Que bater punheta é melhor que fazer sexo. É uma premissa. Você acha isso? Não interessa se eu acho. Na hora eu achei essa ideia engraçada e você estava falando sobre essa ideia. Não, eu vi você falando e a Beatriz falando atrás. O quê? Ah, que se dane. O pessoal que pesquise aí. Não, mas peraí. Deixa eu só entender. Tu acha que quando eu falo isso eu estou falando sério? É uma verdade absoluta? Cara, eu acho que... Ou é uma brincadeira? Eu acho que toda palavra que a gente fala tem um peso. E quando a gente fala para o público a gente tem uma responsabilidade. Quando você mente que tomou vacina. Porque as pessoas podem olhar em você e gostar e falar Pô, o Arthur Petra é um cara legal. E as pessoas acreditarem que você tomou... Ah, mas as pessoas fazem o que elas quiserem. Se você quer tomar elas tomam. Se elas não quiserem elas não tomam. Então, mas elas... Querendo ou não... As pessoas têm um problema hoje, Petri. Sabe qual é? Eu vou falar a verdade. Eu acho que as pessoas buscam... Não, não, não. As pessoas, na verdade... Eu não estou na defensiva. Calma, querido. Deixa eu explicar. Deixa eu terminar o problema. Deixa eu terminar o problema. Deixa eu terminar rapidão. Não, não. Eu não vou deixar de terminar agora. Porque olha só. Eu chamo todo mundo aqui para entrevistar. Para entender a pessoa. Eu pesquiso sobre... Não, você... Não, deixa eu falar. Eu trago as pessoas aqui para entrevistar as pessoas. Para entender a vida delas. Para entender o que elas entenderam sobre a vida. E o que eu sou curioso. A minha vida não é interessante. Aí é isso que eu faço aqui. Tu vem para discutir. Sim. Eu não sei porquê. Não estou discutindo. Eu estou te ensinando uma coisa. Não, tu está aí querendo me pegar. Ah, porque é a baqueta. Piadas que eu falei. A baqueta foi um negócio... Continuo fazendo essas piadas até hoje. Não tem problema nenhum. O que eu estou te falando é o seguinte. A gente te chamou aqui na amizade para te entrevistar. Eu quero entender a tua vida. Eu quero entender o que tu acha sobre a pandemia. O que tu acha sobre a religião. Como é que tu conheceu o Jesus. É isso que eu quero saber. Eu não quero ficar nesse embate de quem está certo. Que é o problema das pessoas. Mas eu estou querendo te ajudar. Não, não. Deixa eu te falar. Você não pode falar isso. Você não pode falar aquilo. Calma, cara. Eu só quero entender a tua vida. Só o que eu quero fazer. Eu acho que é mais importante as pessoas saberem a verdade. Do que eu fazer mais um programa igual a todos os outros que você já fez. Mas você sabe como é que tu faz a verdade? Eu acho muito mais importante. Sabe como é que tu fala a verdade? Eu te entrevisto. Eu te pergunto. E tu fala a tua verdade. Tá bom. Então entrevista e te pergunte. Ah, mas agora está chato pra caralho. Não estou chato. Estou falando a real. Estou falando a real, cara. Eu queria te entrevistar. Eu me preparei. Eu estou falando a real. Não, não sabe qual é a sacanagem? Também eu assisti teus vídeos. Anotei coisas. Eu queria te entrevistar de boa. E aí tu vem com a sua vida inteira. Não é isso, cara. A real é o seguinte. Calma. Calma. Eu quero ouvir tu falar, mas é que tu está tentando me atacar o tempo inteiro. Não, estou tentando me atacar. Tu chegou aqui. Tu chegou aqui. Desculpa. Eu cheguei aqui. Tu chegou e falou pra mim que não tomou. É segredo médico. Ninguém precisa saber. Cara, é segredo médico. Me desculpa. Você acaba sujeitando pessoas que gostam de você contando mentiras. Eu não acho legal contar mentiras. Quem quiser tomar vacina, toma. Não é legal. Quem não quiser, não toma. E os remédios que eu tomo, deixo de tomar. O que eu ponho no meu corpo? Não é legal. Porque se respeita a mim e não há mais ninguém. Me desculpa. Não é legal. Nem a ti. Eu não acho legal tu vir aqui e querer falar dos meus remédios, do que eu fiz com a minha saúde. Se eu tomei ou não tomei, o problema é meu. Cada um faz o que quiser. Eu não acho legal. Eu não vou ficar expondo o que tu já tomou, o que tu não tomou, mas tu pode falar se tu quiser, só que eu não vou expor nada que tu tenha me revelado em segredo. Eu não tenho nada a esconder. Mas e daí? Se todas as pessoas tiverem, o problema é das outras pessoas. Tudo bem, mas eu acho errado enganar pro próprio público que gosta de você. Eu não acho errado enganar e não tô enganando ninguém. Você não acha errado enganar? Cada um faz o que quiser.